Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Pichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Fala galera, salmo aqui com vocês e bem vindos de volta no Gary's Mod Murder Estou aqui com a galera mais louca do Youtube, fala galera O canal da galera está na descrição Galera, a gente está no... O que é isso? Olha o cara deitado aqui Olha o cara deitado E bora lá Big banana? Ô, Sam, você está aqui? Esse server tem cara do Frost Todo mundo sabe o que é a cara do Frost Eu estou morto, cara Estou olhando só Vamos lá, matador Nossa, cadê, cadê? Olha o Murderlicia Só tem dois, só tem dois Cadê você? Eu sou assassino não, velho Come to kill me O que é esse cara aqui? Ô, eu estou dentro da gaveta do armário, cara Ô, é o Mico, cara Eu vou matar agora Ô, Sam Oi Você está de pecador? Sim Clube-me Não me mata não, Mico Só um minutinho, não me mata não Fala Olha aqui, ó Eu sou o Echo Fico olhando Então vai A ratoeira, velho A ratoeira mata gente Luiz, fala se está trancado Sobe, sobe lá nos túneis aí, cara Aqui? Pega ele, pega ele Pega, pega, pega Nossa, o que foi isso, Luiz? Você viu? Bateu na caixa de biscoito O que foi isso? Bora, galera Vamos ver o que é o bordo, hein? Eu sou o secretário Bistender Eu também Eu sou o Bistender, hein? Ó, tio Luiz, o Frost não falou nada Eu também Eu sou o Marder Só que não Cara, eu sou o Alpha, cara Tu, irmão Fala com o Diverdinho, vou ficar perto desse O Diverdinho não me mata Não me mata O Diverdinho não me mata, é? O Diverdinho está com a pistola Nossa O Tango, o Tango, o Tango não O Diverdinho não me mata Tango, what the fuck Tango? Ali O Tango, o Tango Fala aqui que é back, você vai morrer Sou amigo, o Tango Ah, é tu, FG Beleza Tango Não tem coisa pra pegar aqui, não, cara? Eu sou o Papa, eu sou o Papa, eu sou o Papa O que é que você é? Eu sou o Papa O Papa é Pomp Nossa Senhora, velho Nossa Senhora Olha aqui um cara morto aqui, ó Eu tava aqui perto, mano Olha o cara lá em cima, lá em cima, FG, olha lá É o Papa, eu sei que ele é matando, cara Não, eu sou o Papa, velho Meu Deus, meu Deus Como é que o Sam apareceu um morro do seu lado? Olha o cara lá em cima, velho Lá em cima, lá, ó Abraça, papa Abraça, papa Abraça, Tango Eu morri, cara Eu morri, eu morri Abraça, Juliette Vai, Juliette Vai, Juliette Boa, Juliette Me matou, velho Me matou, maldito Ela desce ali, ó Desce mentiroso, velho Xamã, cara Ah, xamã Por que todo mundo colocou em cima de mim? Eu, Sam, eu, Sam Sou eu não, cara Do nada, você apareceu um morro do lado do Feno Eu morri Eu morri, velho Eu não, velho Eu matei o Sam, o Sam caiu lá de cima, velho Cadê aqui o uniforme? Eita, sai daqui, Verde Sai daqui, Lima Porque ninguém perde de mim, não Quero ficar sozinho Sai daqui, Lima Sai daqui É o FG Quem que tá na casada? Eu não sou só assim, não, o doido Ele tá com arma, cara Ai, eu tô meio arreferado Sai, sai pra lá Não Quem é, quem é, cara? É o Lima É o Lima Tá aqui já o vinho Ah, maldito, lá embaixo A arma tá lá no chão A arma tá lá no chão É o Veno Pegou, pegou Mata, 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 mata Acerta, acerta Acerta, acerta Ah, muito legal, cara Pegue arma, pegue arma Mata, mata Caramba, carrega logo Não era muito tempo pra carregar Ah, dois anos pra carregar essa arma, velho Mata Nossa Quem que sobrou? Tá no chão, tá no chão a arma Atrás do pé da cadeira Atrás do pé da cadeira Ok O cara tá aí O cara tá aí do lado, velho Tá só esperando Ah, muito bom Tem mais gente ainda, cara Tem, tem mais dois Arma tá onde, galera? Tá no chão, tá no chão Do lado da cadeira O cara não sai de cadáver Lá no chão É Ele tá quase morto, cara Se ele cair mais uma vez Ele já morre Quem que é o Lima? Quem que é o Lima? Nossa, onde é que eu vou? Tem uma ratoeira Ih, é o FG Olha o FG, cara Que zafado, velho Olha, ele não falou nada, cara Ficou quieto aí FG Pega a arma, pega a arma que tá longe dela Pega a arma Boa, boa, boa O assassino no lado da ratoeira, velho Não acredito Ah, eu caí Tá, morreu Morreu Morreu, morreu Nada que eu peguei a arma Isso ensinou, cara É medo, isso aí é medo Ah, me estenda de novo, cara Não pode cair lá de cima que você morre Eu avisei Ainda avisei Vai Caiu, morreu Vai, começa logo Meu Deus Ó, eu sou o Tango, tô armado, hein Eu sou o Yankee e eu sou gente boa Eu sou o Echo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tu vai perder a arma, cara Ô, Tango, sai daqui Vem, tu não tem a cabeça O que é isso? O cara, onde eu tô? O Tango é o Edson Tá onde o pistoleiro? Nossa Tô aqui vigiando quem vai matar quem Tô num bom ângulo Nossa, onde é que eu tô? Olha, eu vou ficar no chão de isca, hein, cara Olha aqui, Veno Olha pra trás Nossa O Sam é o bicho Olha pra trás, Veno Tá aqui Cadê o merda? Cadê o merda? É pra cima, Veno Cadê o merda? É alguém da gente, tá com a avião aqui, Luiz Cara, o assassino tá do lado de mim, velho Eu quero ir pra aí Como é que você vai pra aí? Quem que é isso aqui? Tem uma escada aqui, onde que eu tô? Eu sou eu Sai daí, Edson Uai, sai daqui, rapaz Cadê? Cadê o assassino? Cadê? Cadê o assassino? Cadê o assassino? Eu quero atirar Cadê? Vem, vem que tô aqui Vem que tô aqui Olha aqui, eu acho que eu tô, galera Olha pra mim É um de nós, velho É um de nós, cara Olha lá, olha lá Tá lá embaixo Tem embaixo da cadeira Embaixo da cadeira É um negócio verde É o verde, cara É o verde Olha, é cheio de formiguinha lá embaixo, cara É o verde? É o verde É o Julieta, é o Julieta É o Julieta atrás de mim Venom, socorro Atira nele Atira nele Atira nele Vai, cara Ai, 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 ai O Charlie tá em cima do livro Mata o Venom É muito difícil, velho Nossa Eu demoro muito tempo Recarregar Zig, 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 zig Zig, 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 zig Zig, zig Mata, mata, mata Errou, errou, errou Errou É muito difícil, velho Pegar a... Ai, ai, ai Nossa 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 Trapa, velho Toma! Ai, que droga, velho Pra que que eu fui entrar? Eu desço de novo, cara Desço de novo, eu não entendi, velho Maldito Como é que tu faz? Pra que que eu fui entrar, bicho? Eu não sou matador, eu sou gente boa de novo Eu sou, eu sou X-Ray, sou X-Ray Eu sou de Golf Golf, tô junto, tô junto Tô junto, Golf Esquecer, aqui, quem Vai! Esse bravo, ah, esse bravo não tô gostando aí Tá correndo muito pra seu lado Quem que é o Delta? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu sou o Echo Quem que é o Oscar? X-Ray, vai te dar um tiro, X-Ray Eu sou o X-Ray Eu sou o X-Ray, hein O Xamã, cara Who is Echo? Ah, Oscar, Oscar É o assassino, velho X-Ray, eu sou o X-Ray O Santa Chia do Meio Vai matar inocente, vai matar inocente, hein Olha, tem um objeto aqui, ó Ih, caiu de cima, cara Nossa Olha, não, o amarelo Amarelo Boa, Venom Boa Ah, sim Cara, era ele Olha a Larissa, velho Olha a Larissa Entrou a Larissa, hein Muito bom, muito bom O Regi Tô mais um, mais três caras aí Beleza, galera Foi mais um vídeo de Geralt Modo Murder Aqui na sala da Hello Kitty Bem interessante mesmo Espero todo mundo tenha gostado Se gostaram, deixem aqui super like no vídeo de todos, galera Descrição, tem o link de todo mundo no canal Tem o canal todo mundo na descrição E se vocês puderem dar aquele super apoio com like, nós agradecemos Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fala um abraço e seja feliz Don't stop Don't stop Buddy Rock Don't stop Buddy Rock Buddy Rock Don't stop Buddy Rock 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 Buddy Rock